Olá, pessoal, boa noite. É um prazer para nós, o Quinteto Brazuca, estarmos aqui hoje com o Quinteto Brasileiro de Metais. Esse foi o primeiro quinteto do Brasil, uma referência para a gente. Esse é o novo projeto que a gente está começando, chamado Papo Metal. Olá, pessoal. Durante essa série de lives, teremos cada dia com o Quinteto referência no Brasil. E para começar, nada melhor que o primeiro quinteto formado no Brasil. São cinco músicos muito especiais. Vou passar para o Pedro agora, nosso trompetista, ele vai estar fazendo a apresentação dos músicos do Quinteto Brasileiro de Metais e dando seguimento à nossa live. Pedro, não pode te ouvir. Está ouvindo agora? Sim. Coisa da tecnologia. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí pelo Facebook. Bom, o Edinho já apresentou esse nosso novo projeto. A ideia é poder trazer aqui um pouco da música de câmera para metais, os Quintetos de Metais brasileiros. E a gente quis começar essa série com um dos quintetos mais antigos que a gente tem no nosso país, que é o Quinteto Brasileiro de Metais, que hoje é sediado no Rio de Janeiro, sempre foi no Rio de Janeiro, com o que tem o professor Paulo Mendonça, a Luciene, o Anderson e o Francisco. Então, gostaria de passar agora a palavra para o professor Paulo, né? E fazer uma apresentação um pouco mais detalhada do Quinteto e contar um pouco mais sobre a história desse grupo de câmera. E aí, conforme for passando, a gente vai conversando, deixando a coisa um pouquinho mais leve e um pouco mais descontraída para a gente não ficar... Eu, particularmente, estou um pouco nervoso aqui. mas aí a gente vai conversando e vai... E vai se soltando um pouco, tá bom? No palco você é calminho, né? No palco, tranquilo. Eu também, também. Então, professor Paulo, por favor. Boa noite. É um prazer estar participando dessa live e é uma honra para a gente. Contando um pouco, né? Da nossa trajetória, né? Começamos lá atrás, né? Em 1975, com a ideia do trompetista Sebastião Gonçalves e meu colega de naipe, né? Seram os trompetistas da Sinfônica Brasileira. Eu entrei em 74, né? Ele já estava lá há um tempo. E ele teve essa ideia porque nós não tínhamos aqui esse tipo de conjunto no Brasil, né? Nós tínhamos algumas gravações de quintetos americanos. que era o Eastman, o intento Eastman e o American Brass Quinter. Já existia... O Caneide já foi fundado na década de 70, se não me engano, em 1970. Mas nós não tínhamos gravação ainda. Eles não tinham gravado ainda. Eles começaram a gravar na década de 80, se não me engano. E era muita dificuldade, né? Porque não tínhamos repertório. Pegamos, nós viajamos com a Sinfônica Brasileira, na turnê, a primeira turnê da USB, para a Europa, né? Aí eu e o Sebastião compramos algumas músicas lá, na Alemanha, Samuel Schaiber, né? A Scanzona, Scanzona Bergamasca, e uma peça muito interessante do Bela Bárbara, porque aí começou assim. E aí não tinha composição brasileira nessa época. Foi a partir do quinteto que os compositores começaram a escrever para essa formação. Ninguém conhecia, né? Aí vários compositores começaram a escrever. E nós começamos de mandar o repertório no grupo. Os nossos ensaios, os primeiros ensaios, foram no Conservatório Brasileiro de Música. Por isso, daí que se originou o nome. Porque já começou assim o interesse do diretor, na época, em cobrar uma taxa, um percentual, nas apresentações do grupo. Aí o Sebastião era professor do conservatório nessa época. E não concordava com isso, entendeu? Pelo menos com o percentual que ele queria, né? Aí nós saímos do conservatório e passamos a ensaiar numa escola, um colégio MAB, que fica no centro, lá no Rio, também na Rua Riachuela. E o quinteto se desvinculou do conservatório. Aí o Sebastião, quando já estávamos conversando, né? Por que não o quinteto brasileiro, já que era quinteto de metais do Conservatório Brasileiro de Música? Aí ficou, o quinteto brasileiro de metais, com os ensaios na MAB, na Rua do Riachuela. E, como eu estava falando, é muito difícil no início, né? Por não ter referência, por não ter, entendeu? Nenhuma quinteto anteriormente, né? Tocando, então, foi uma batalha mesmo, que o Sebastião teve que tentar mesmo. Mandando projetos para a Secretaria de Cultura e o Estado do município. Para vocês terem uma ideia, nós apresentamos um projeto. Naquela época não tinha edital, não tinha concurso, né? Você apresentava. Mas as pessoas não acreditavam no grupo, não acreditavam. Para vocês terem uma ideia, o Sebastião enviou um projeto lá para o Instituto Nacional de Música da Fularte. E o diretor, o maestro Marlos Nobre, aceitou a proposta, o projeto, mas pediu que nós fizéssemos uma apresentação. Numa sala lá dentro do Instituto Nacional de Música. Ele adorou, né? Ele não tinha noção do nível do grupo, né? Nós tocamos essa peça que eu falei, do Bela Bartok. E mais... Ele já começava, estava começando a escrever. E alguns compositores, arranjadores da área popular, começaram a escrever para o Quinteto também. Nós tocamos mais duas... Bela Bartok, né? Suíte para a Criança, do Bela Bartok. E mais duas músicas populares. Ele gostou tanto que ele dirigia um programa na TV Globo, né? Que era o Concertos para a Juventude. Que ia ao ar nas manhãs de domingo. Ele já encaixou o Quinteto lá e pronto, aí começou, né? O Quinteto ficou muito conhecido, né? Porque era nível nacional, né? TV Globo, né? Aí foi isso. Aí começamos a fazer apresentações pela FUNARTE em várias universidades, sala de conselho no Brasil, né? Várias capitais a gente trocou. Depois do Marlos Nobre, já foi outra gestão, né? Uma pergunta. Essa escolha aqui... O senhor disse que eram escritos os arranjos, né? Tinha-se uma escolha de repertório, uma escolha para que se escrevesse aqueles arranjos? Ou o compositor chegava com uma ideia de arranjo para vocês na época e dava o arranjo? Nós conversávamos, né? Por exemplo, o maestro carioca, que ele era o maestro da TV Tupi, né? Ele dirigia as orquestras da TV Tupi no Rio, né? Então, nós tínhamos contato com ele e ele começou a assistir também as apresentações. Ele foi numa apresentação, que eu me lembro, no conservatório. A partir dali, ele desenvolveu os arranjos daquilo que ele tomou conhecimento, né? Ele também não tinha... Não tinha escrito também para essa formação, né? E o Sebastião também compunha as músicas também e, a partir da apresentação que ele assistiu, ele já fez dois maravilhosos arranjos, né? Fez um poporri que a gente toca até hoje, de três músicas, acaba com a Aquarela do Brasil, né? Um arranjo maravilhoso. Depois ele fez um Lamento e Carinhoso, que nós gravamos também, no primeiro disco. É aí que vem a história do disco, né? O disco era vinil ainda, né? E nós... A ideia era gravar o lado A clássico, de compositor brasileiro. Inclusive, tem uma peça muito interessante do Oswaldo Lacerda, né? Que nós gravamos, né? Tinha uma transcrição que o Sebastião fez também, do padre José Maurício. Era muito legal, assim. O repertório era muito bom. E, no lado B, era música popular. Músicas aqui incluíam esses arranjos do Mário do Carioca, de outros arranjadores também. Inclusive, do Sebastião mesmo. Ele tinha algumas composições. Foi aí que ele inovou, entendeu? Porque ele, além de tocar música popular, ele incluiu a base de choro, né? Cavaquinho, violão, violão de sete cordas e pandeiro. Aí ficou muito interessante, porque foi ideia dele também, porque nós não tínhamos essa referência. É na década de 90 que o Amparo e o Brest gravou aquele disco, aquele CD com jazz, né? Isso já foi, tipo, 10, 12 anos depois. Então, você vê como o Sebastião estava realmente, ele estava... Tinha as ideias, assim, para a época. A gravação desse vinil foi mais ou menos quando? Do 80. Foi, eu... Tem uma história esse vinil aí, porque foi num período final do ano, assim, quase véspera de Natal, acho que 20, 21 de dezembro. Então, eu, nós, eu e o Sebastião éramos brasileiros, a Sinfônica, naquela época, fazia, no mínimo, três concertos por semana. Então, você fazia, sei lá, 80, 90 concertos por ano e era uma coisa muito cansarquia. Você fazia a série de quarta-feira à noite, fazia a série vésperal de sábado. Todo domingo tinha um projeto Aquários, que era a ideia do Maestro Karabcheves. Nós fazíamos aqueles concertos para 100 mil pessoas na Quinta da Boa Vista e era uma rotina violenta da brasileira. Nós tínhamos dois músicos aí, nós tínhamos dois músicos que tocavam popular também, eu sempre toquei popular também, né? E era o José Cândido, que era trompista da banda sinfônica do Corpo de Bombeiros, depois ele se tornou o capitão, né? O maestro. E o Roberto Marques, que é um trombone do Exército, trombonista fantástico, entendeu? Tocava popular também. Esses dois músicos estavam numa temporada com o Roberto Carlos, no Canecão. E nós começávamos a gravar depois do show do Roberto Carlos. Nós íamos para o estúdio, meia-noite, todo mundo estourado já, né? E o Quinteto era muito engraçado, porque o Tião, a pessoa, o coração maravilhoso, ele era muito teimoso, entendeu? E ele falou, vamos esperar terminar as férias, porque não adianta essa precipitação, vamos lançar esse disco ano que vem. Então vamos entrar em férias, vamos descansar um pouco e depois vamos gravar. Ele não concordou, nós fomos para o estúdio e foi uma luta. Para a nossa falta de sorte, era um estúdio pequeno que nós gravávamos lá frequentemente, as músicas para comercial, jingle, né? Eu gravava muito lá, com o maestro Leonardo Bruno, foi da TV Globo também. E o estúdio era pequeno, quer dizer, médio, né? Mas não tinha muito recurso naquela época. Era um estúdio de quatro canais e deixou, nós deixamos um canal para a base. Então nós tínhamos que gravar em três canais, mas um ainda teve problema. Um canal pifou. Então nós tivemos que fazer aquele equilíbrio para os dois canais. Aquilo que eu lutei também para adiar a gravação, para fazer um estúdio que estivesse com os canais. Ia ser ali mesmo, no estúdio Aquários. Mas que nós tivéssemos uma... Completa, pelo menos, né? Mas aí saiu, não foi ao nosso gosto, mas foi o primeiro trabalho assim, né? Do Quinteto. Foi por aí a história. E como acrescentar mais uma participação devido à projeção do Quinteto? Fica bem. A Sinfônica Brasileira, junto com o jornal O Globo, já falei no projeto Aquários, né? Só a Sinfônica que fazia o concerto naquela época, com os corais, o coral do Teatro Municipal, o coral da Universidade da Gama Filho. E eles, devido à projeção do Quinteto, nós fizemos dois concertos do projeto Aquários. Um no auditório mesmo do jornal O Globo, e o outro numa praça em Ipanema, na Estrada da Paz. Assim, com um público bem grande, três mil, três mil e quinhentas pessoas. Foi por aí o início. Mas foi de muita luta, muito ensaio, muita dedicação. Assim é o resumo do nosso início. E aí, durante... O senhor contou aí toda essa trajetória, toda essa história desde o início. E aí teve-se uma frequência de ensaios e concertos também... Vinha bastante. Durante um grande período. Um bom tempo. Durante um grande período. Muitos anos tocando. Só na Funarte foram quatro anos viajando. Pelo Brasil todo. Nessas séries que falei para vocês, da Secretaria de Cultura, eram concertos didáticos. Eram concertos... Por exemplo, na Secretaria do Município, nós fazíamos nas escolas do Rio, na cidade, no município. E da Secretaria de Cultura do Estado, ela era pelo interior. Geralmente, eles escolhiam uma escola. Nós fazíamos um concerto didático na escola. E, à noite, apresentação num teatro, num cinema, numa sala de concerto. Fizemos o estado do Rio todo também. E aí, o que tenta, não parou mais. Foram muitas apresentações. O pessoal está me mandando uma pergunta aqui no Facebook. O título desse disco de vinil, tem como a gente ter acesso? O pessoal ter acesso? De vinil? Isso, esse primeiro disco. Qual o nome dele? Tem como encontrar em algum... Ele está disponível em algum lugar? Tem como ter acesso a esse material? Eu tenho... Eu tenho... Ah, é difícil conseguir isso agora. Muito complicado. O disco é Arte e Instrução. O título. Eu tenho gravações de... Eu passei para a fita, né? Eu não tenho mais esse... Porque realmente é um material histórico, é um material bacana. É, com certeza. Mas eu vou dar uma pesquisada. Quem pode ter isso, o José Cândido, talvez tenha. Legal. Essa é uma pergunta que fizeram no Facebook, viu? Ah, tá. Então, a Luciane está falando. Luciane, fala aí. Abre o microfone. Abre o microfone. Achei que estava aberto. Estão me ouvindo bem? Sim. Nós temos essa proposta de regravar esse repertório. E aí poder colocar, de repente, nas plataformas, para o pessoal ter acesso, né? Porque realmente, em termos até de qualidade, se a gente tivesse material, né? E também vinil, seria impossível essa reprodução, né? O que a gente tem como proposta é isso, é fazer uma regravação desse repertório inicial. Muito bacana. Seria muito legal. Mas a gente ainda tem, assim, esse material em vinil mesmo, né? A gente consegue acesso a isso, né? A gente consegue, sim. É porque uma saída, de repente, seria a gente tentar masterizar esse produto, esse vinil e jogar nas plataformas digitais, né? Hoje em dia, é tudo plataforma digital, né? É tudo plataforma, né? É verdade. Ainda mais por conta daquela dificuldade que ele mesmo disse aqui, acho que seria válido realmente fazer uma... Guardar, assim, como uma relíquia, né? Ter como uma relíquia, mas acho que valeria a pena essa regravação. Sim, sim, sim. É que esse é um material histórico, acaba... É. Alguns anos... A gente não salvou ele em CD? Nós temos ele em CD, eu acho. Nós fizemos isso. Depois, alguns anos depois, já com uma outra formação, eu não estava no grupo mais. Como eu falei, o Tião, uma pessoa muito teimosa, às vezes, eu... Entendeu? Nesse período aí, eu saí. Entendeu? Era um ensaio... Nosso ensaio era muito complicado, entendeu? É, tinha sempre uma... Sabe? Eu acho que a gente também depois pode falar sobre isso, professor, sobre relacionamentos em quinquedos de metade. É complicado, né? Mas vocês sabem. Vocês sabem. É complicado. Então, aí, eu fiquei um período afastado e com uma outra formação, inclusive o trompetista que ficou no meu lugar, o colega de Nike também, da USB, né? O americano, né? Kenneth O.Buchon, que fez o segundo já foi só popular. Era o volume 2. A arte e a instrução, o volume 2. Muito interessante também. Tudo vinil, né? A qualidade já desse, desse disco, foi bem melhor do que o primeiro. Repertório só popular. Eu lembro de alguns músicos que participaram. O Daniel, um trompista do Bombeiro, o Roberto Marques continuava e o tubista ainda era o Cláudio, que gravou o primeiro disco, que é um tubista da banda sinfônica da Polícia Militar. E o Kenneth, que fez o trompete também, junto com o Sebastião. Esse disco é muito bom, esse disco. A qualidade é bem... Já foi um estúdio maior, entendeu? Então, o resultado de som está bem melhor do que o primeiro. Desculpa, Adinho. E o intervalo, mais ou menos, de um... CD, ou CD, né? De um disco... Foram quatro anos, mais ou menos. Final de 83 para 84. Quatro anos. Pode perguntar, Adinho. Não, é só uma observação que eu acho muito interessante, essa coisa do Sebastião colocar instrumentos acompanhando o quinteto. uma coisa que nos Estados Unidos foram fazer só na década de 90. Então, acho isso muito inovador. Estava fazendo uma coisa ali inovando e nem sabia. Acho que isso é muito legal. Não, ele não é. Então, interessante o que você está falando, porque a ideia era dele. A ideia dele. Ele é Bruno no mundo fazendo isso. E não foi só essa ideia assim, à frente do tempo que ele teve. Não, tem muita... A gente pode sugerir também, na época, para o maestro, que colocasse músicos, cantores da música popular, fizesse essa junção com a orquestra sinfônica. Foi uma ideia dele também. Na época, os maestros falavam assim, não, tem nada a ver isso. Já contei esse concerto. Não vai dar certo. E aí, depois, hoje você vê que é uma febre isso. Até os próprios cantores da música... Essa ideia foi dele. Procuram alavancar a carreira nessa junção. Não falo o nome do maestro, não, mas a gente supõe, né? Qual seja o maestro que deu contra, porque nós dois éramos... Não tem como fugir disso, da sinfônica brasileira. Vamos pular essa parte. Deixa para lá, deixa para lá. E aí, é interessante falar também que, a partir desse segundo disco, eu voltei para o grupo e nós fazíamos concertos com dois músicos. O baterista Bituca, que era do Teatro Municipal, da TV Globo, e o Ricardo Medeiros, contrabaixo, da Sinfônica Nacional. Bituca, saudoso, né? Pareceu que foi um grande baterista no Rio, né? Não, é bem conhecido no Brasil inteiro, entre os percussionistas, é bem conhecido. Ah, sim, né? O Bituca, ele fundou a escola, a Escola Vila Lobos, né? Devia ter o nome dele, aquela escola, né? Porque ele foi um batalhador, ele conseguiu, entendeu? Implantar aquela escola, e a música deve muito a ele, é um grande músico. E eles faziam parte, né? Nós fazíamos... A primeira parte do concerto era clássico, e a segunda parte com o Ricardo Medeiros e o Bituca. Aí nós tocavamos aqueles regtimes também, com bateria e baixo também, do Copo do Beste, que intertenha, né? Nós fazíamos aquela série de regtimes com a base. Ficava muito interessante. Pra você ter uma ideia, enchia, né? Você fazia um programa na sala Cecília Meirelles, sexta, sábado e domingo, e enchia, os três dias. Só tinha um público mesmo, assim, realmente naquela fase foi muito... A produção é muito boa, muito forte, né? Bom, muito bacana, muito bacana saber um pouco da história de vocês. Realmente, é uma... Quando a gente começou a pesquisar um pouco, é impressionante, né, Pedro? Que em década de 70 estava fazendo esse movimento tão inovador de uma formação que, para a história da música, se você for pensar, é muito jovem, né? O Quintetro de Metais surgiu em Chicago lá, tem o quê? 70, 80 anos. Então, é uma formação muito jovem e no Brasil, né? De 70, vocês fazendo um movimento, assim, tão bacana. Então, realmente, nós, músicos de metais e os demais músicos, temos que saber essa história do Sebastião, muito legal, realmente, um cara inovador aí e muito bacana saber a história de vocês. Muito legal mesmo. E agora, eu queria te perguntar sobre o que você apresentasse, desculpa, Pedro, você não falou isso, mas os músicos do Quinteto Atual que estão aí na live com a gente, que você falasse um pouco sobre essas figuras, como você resolveu botar o Quinteto na ativa de volta, como foi escolher esses músicos que estão com você hoje, que estão formando o Quinteto Brasileiro de Metais? Então, o Sebastião ficou na frente do Quinteto até 2004, por aí. E, devido a dificuldade que a gente sempre encontrou, né, de patrocínio, de projetos, ele, e a idade chegando também, né, que não era mais um garoto, ele depois veio adoecer também o Sebastião. e aí o Quinteto ficou parado praticamente dez anos. Nesse período que ele adoeceu, eu visitei ele e nós conversamos a respeito, né, da importância do Quinteto, né, e não deixar morrer, e ele me confiou e eu resgatasse o Quinteto. isso já foi em 2011 que ele veio a falecer, né, mas aí eu já estava, já tinha a autorização dele para retornar com o grupo. E retornamos em 2012, já com essa formação. É o Luciene, né, Luciene Portela, não tão perde comigo, o Anderson Cunha, Trombone e Francisco Suágio, né, Chico Trompa e o Carlos Vega. Eu vi, passou uma mensagem aqui, eu não posso nem dar atenção a ele, ele falou, envia o link. Ele com certeza teve dificuldade lá, mas fica registrado aqui, né, não conseguiu conectar, né, é o Carlos Vega. O que é lembroso? Sinfônica Nacional. O Anderson é o turbonista, primeiro solista, Manda Sinfônica da Polícia Militar. O Chico Trompa toca na Orquestra do Teatro Municipal. E a Luciene já atuou nas três orquestras no Rio. Atualmente, ela está, depois ela pode falar um pouco, ela está com um projeto lindo aí, criou uma orquestra sinfônica só de mulheres. Sim, muito bacana esse projeto. Ela está na frente, deu uma parada agora, por conta disso tudo que está acontecendo, né, mas tem bastante coisa encaminhada, tem muito interesse, assim, Eu falei de todos, né, do grupo, né? Depois ela fala um pouquinho sobre esse projeto. E Carlos Vega que não conseguiu, né? É isso, aí que eu fico à vontade aí para a turma também, aí. Professor, eu vou falar, agradeço. Professor, e diz uma coisa, depois, né, e desculpa chamá-lo de senhor, mas é, forçando. Não, não tem problema, não, tranquilo. Mas, depois que o senhor teve essa oportunidade de novamente retomar com o Quinteto, como é que foi essa escolha, né, de poder trazer novas pessoas para um Quinteto, que, na verdade, já vinha fazendo história. Como é que é essa, se é que a gente pode dizer assim, uma seleção, se há uma seleção ou se há uma, ou se foi uma seleção natural. É de conhecimento, né, assim, no meio mesmo, de já ter tocado, né, o CN, da minha esposa, né, e estudou trompete comigo, e, por causa dessa experiência dela também, em orquestra, né, ficou mais tranquilo indicá-la, né, e os outros são colegas, assim, de trabalhos também, o Anders também foi trombonista de algumas temporadas, né, o Anders, no Teatro Municipal, né, e o Chico, colega lá também, da orquestra do teatro, e o Vega, eu já tinha, nós tínhamos atuado em um quinteto, juntos, e o Vega também estava sempre no teatro lá, fazendo extra, música da Nacional, mas ele sempre fazendo extra lá no teatro, e tocamos em um quinteto também, em um quinteto que eu fiz, fiz parte de vários quintetos, né, ajudou a fundar vários quintetos no Rio, né. Eu pergunto isso, eu pergunto isso para o senhor, porque, às vezes, o montar-se um quinteto, né, nem sempre a gente escolher o melhor, né, em cada cadeira, né, claro que a gente pensa nisso, né, mas a gente tem que pensar numa boa relação entre os cinco, né. porque é complicado mesmo, né, tem que ter afinidade, tem que ter sintonia, né, tem que ter uma... E compartilhar, compartilhar das mesmas ideias, né. Isso, também. Do mesmo objetivo, né. Por exemplo, o Chico, a gente, todo mundo sabe que ele é um excelente músico, mas a gente escolheu ele porque ele é divertido. Mas, ó, o Edinho também é porque ele é divertido, então é de trompista, viu. Uma curiosidade aqui que eu tenho também, muito que você falou do Tião, né, do trompete aí, que foi um grande percutor, foi um grande líder aí, digamos que o líder do quinteto, né, da primeira formação. E os outros músicos, que fim eles levaram daquela formação? Bem, bem lembrado. Essa primeira formação, os trompete, Sebastião e eu, por sermos colegas, né, da USB, ele me convidou, então fui fundador junto com ele. O primeiro trompista do quinteto foi Almir Oliveira, foi da da orquestra do Teatro Municipal do Rio. Almir, foi pelo... Oi? Almir tocou no quinteto, não sabia. Foi o primeiro. E mesmo? Porque ele tinha uma sonoridade linda e nós gostávamos muito. Não, tinha outros músicos, assim, vamos dizer, tecnicamente, melhores na época, né, mas como o Pedro estava falando, a gente escolhia por, não só pela musicalidade. Afinidade e tal. Afinidade, quer dizer, e o Almir impressionado pelo som. Você é trompista? Você talvez, não sei se você sabe dessa história. O Filipe é é filho do do maître, do balé na época lá. Ele era garotinho lá, oito anos, nove. Quando ele... Você estudou trompa em Londres, né? Quando ele viu o Alvir tocando, ele quis estudar com o Almir. Pela sonoridade que o Almir tinha. Ele me contou essa história. Foi? Sobe disso. Incrível, né? Foi estudar com o Almir. Ele teve aula com o Almir, com certeza. Depois, ele foi estudar com o Svab. Isso. O trombone, o trombone era um amigão da família, do irmão do Paulo Moura, o professor Valdemar Moura. Caramba. Era o primeiro trombone do Teatro Municipal, junto com Edmundo Maciel. Era um dos primeiros sonhos. Professor da Escola Vila Lobos. O trombone foi muito bonito também o trombone. E aí foi essa. A autobista foi o Luiz Carlos Telles. O Almir é falecido. O professor Valdemar Moura também é falecido. E o... O Marcel também faleceu. O Marcel também faleceu, né? Faleceu. Eu não tenho notícia do Luiz Carlos Telles. Isso eu não conheci. Foi escolhido também. Não era músico de orquestra. Os tubistas na época eram... Esqueci o nome dele. Você lembra o tubista do teatro antes do Matuza Lenger? Esqueci o... Zé Paulo Silva, né? Foi uma arte também do Bombeiro. Zé Paulo Silva. E o tubista da Sinfônica era o Zênio. Zênio. Mas o Luiz Carlos, apesar de ser músico de orquestra, ele tinha um som lindo e uma articulação, assim, limpa. E ele fez parte do primeiro grupo. Mas não ficou muito tempo, não. Porque não funcionou. Apesar da musicalidade, da... da... sonoridade que ele tinha, muito bonita, mas não deu certo também. Aí depois foi um outro tubista que era... que foi aposentado lá da... da Sinfônica Brasileira. Ficou lá até o Cláudio assumir. O Cláudio assumiu num concurso, né? Teve concurso pra tuba, lá no conservador. O Cláudio... Legal. O Cláudio passou porque era o único que tinha instrumento. Cláudio, você pondeu? O único que tinha instrumento. É um critério muito justo, né? É um critério bem justo. Tinha tubistas incríveis que foram fazer prova, mas não tinha instrumento e não tinha noção da transposição, né? E o Cláudio, esperto, o único que estuda a transposição, né? E ele tinha... É, Cláudio, o Cláudio é pandoso? Ele comprou aquela tuba pequena da Yamaha, que eu não lembro qual o modelo, e já estava querendo também. Investiu, né? Mereceu o lugar, né? Cláudio. O Cláudio é pão doce? Pão doce, é. Ah, é pão doce. Eu conheci, eu conheci. Não conheceu ele, não? Conheci. Então foi isso. A informação inicial foi essa aí. Professor, tem algumas mensagens aqui, algumas perguntas pelo Facebook que eu vou fazer aqui. O nosso querido Jorge Schaefer, que é do Quinteto Baquiano, que vai estar amanhã com a gente, está perguntando quando vocês estão em temporada, assim, depois de concerto, qual é o... qual é a regularidade dos ensaios? E também, já vou fazer outra pergunta. O nosso querido amigo Hélito, nosso querido amigo Hélito Santos, que também tem um Quinteto aqui em São Paulo, é trompetista, que estudou nos Estados Unidos. Ele está perguntando aqui, qual o conselho que... o Quinteto de vocês, o senhor, dá para as novas gerações, esse tipo de erro, por exemplo, os novos quintenses cometem, como, por exemplo, distração nos ensaios. Qual o conselho que você dá para esses novos grupos que estão se formando? Eu respondo a primeira, que é a regularidade. Na medida do possível, inclusive vocês... Depois, o Luciano vai falar sobre as dificuldades de apresentar projetos, essas coisas, mas uma dificuldade, eu posso adiantar, Luciano, é que... músicos de várias orquestras, a Francisca do Teatro e da Petrobras, que ensaiam tarde. O Anderson toca na Banda Sinfônica, mas toca popular também. Também faz faculdade. Carlos Vega, da Sinfônica Nacional. Então, a dificuldade é juntar, essa é a maior dificuldade. É ter um dia que todo mundo possa fazer. Então, é uma grande dificuldade. E a regularidade, a gente procura, na medida do possível, ter o ensaio toda semana. Ah, que bacana. Pelo menos duas vezes na semana, quando é possível. Não, não. Então, próximo dos concertos, a gente sempre intensifica. Isso. Quando se aproxima, quando fecha o concerto, isso que eu ia falar, ela falou, a gente aumenta o número. E aí, eu gostaria que alguém respondesse a questão, a outra pergunta do Wellington. Eu vou refazer a pergunta do Wellington aqui. Fico. Só para o pessoal lembrar. O que pode passar para as novas gerações. Qual o conselho que vocês dão para os novos quintedos, o pessoal da nova geração, os alunos que estão querendo montar um grupo? Uma coisa que a gente sempre fala nos nossos concertos, principalmente quando é para jovens músicos, é da importância de se fazer música de câmera, tanto o quinta de metais, quinta de sobros, corte de cordas. O quão é importante essa formação camerística, o tanto que se envolve o músico. Só que, quando as pessoas montam, elas percebem que tem muitas dificuldades ali no se lidar no dia a dia de ensaio. Então, qual é a dica que vocês podem dar para essa galera que está querendo montar grupos de música de câmera? Não só o quinta de metais, mas qualquer tipo de grupo com essa formação camerística. A gente fica à vontade. Eu acho que eu vou dar uma sugestão nessa, eu acredito. É você já ter um projeto, alguma coisa alinhada com aquele ritmo do ensaio que você está mantendo. Você está fazendo tantos ensaios, mas qual a finalidade daquilo? Você vai tocar em algum lugar? Se você não tiver uma projeção de já começar pensando profissionalmente, eu acho que fica muito informal e aí acaba que desestimula. Então, eu acho que uma coisa que é importante, pelo menos um dos integrantes tem que estar envolvido com essa questão de buscar editais ou então colocar um produtor, alguma pessoa amiga que possa realmente encaminhar projetos propostas, porque senão fica tudo muito na informalidade e em algum momento essa paixão ela vai, sabe, ser sufocada por essa necessidade de ver um retorno. Então, eu acho que isso é importante, encarar como algo profissional, porque senão acaba, a gente vê muitos grupos nascendo, se desfazendo antes mesmo de ter uma consistência. tem a ver de desenvolver esse lado mesmo, empreendedorismo, né? De saber vender imagem, não é um caminho fácil, já acho, aqui no Rio, esse panorama cultural, assim, pouco investimento que temos visto aqui, isso às vezes esfria, mas quanto mais você tem que o músico trabalhar, sei lá, empreendedor, vender imagens e, claro, está sempre pronto, né? O lado artístico também está caminhando junto, acho que tem a ver com trabalhar essa coisa da imagem também. A gente sai um pouco daquele, desculpa, a gente sai um pouco daquela zona de conforto, na verdade, de orquestra, né? Esperar o telefone tocar, né? É, e geralmente quando você é músico de orquestra, você já vai chegar lá no ensaio da sua orquestra, você já tem a sua cadeira, com a sua estante e a sua parte tudo lá, bonitinho e prontinho. No quinteto de metais, pelo menos aqui, não é assim, né? Se a gente não se movimentar, se a gente não colocar e ir para fazer uma coisa, realmente aí a coisa não anda, né? A certeza. Eu tenho uma outra pergunta agora, é minha, do pessoal aqui não. Eu vi, professor Paulo, que no começo, eu não lembro se na década de 80, talvez, vocês faziam muitos concertos voltados para a educação. Eu acho que vocês tiveram algum projeto voltado com a Secretaria de Educação, se eu não me engano, muitos concertos didáticos. Vocês continuam fazendo esse trabalho para novos públicos, assim? Como está isso agora? Vocês gostam de fazer esse tipo de coisa? Eu pergunto isso porque isso é uma coisa que a gente faz bastante, no quinteto, é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar com crianças, né? Eu queria saber como foi naquela época e como é agora trabalhar com esse tipo de público. Nós fizemos bastante, muitos concertos, assim, nas três séries, não só das duas secretarias, como na Funarte também. Eu lembro que nós fizemos na Cultura Artística, em São Paulo, né? e numa sala de concertos também lá em Campinas. Nós tivemos concertos e acho que é muito interessante. Nós gostamos também desse contato com a criança. Nessa nova formação, nós realmente não privilegiamos muito esse tipo de projeto, mas a gente sabe que no Rio existem esses projetos também. Mas é interessante. Alguns foram encaminhados, mas a gente não teve o retorno que a gente esperava. mas a gente pensa, assim, no futuro próximo alcançar também, porque a ideia é inspirar a juventude também, né? Para esse tipo de música, de repertório, né? Trabalhar com essas possibilidades. Então, assim, o ideal é que a gente comece isso desde cedo, né? E faz parte, sim, de uma proposta para o futuro. E eu acho, assim, a formação de quinteiro de metais é uma formação... Nós somos muito privilegiados porque os instrumentos projetam muito, né? Então, eu sempre penso assim, quando a gente vai num espaço, você não precisa de uma estrutura tão grande. Além de partitura, escadeira, você chega e já consegue fazer um concerto muito diferente de uma orquestra, que precisa de carregador, montador. então, eu acho que é importante... Não sei se a Secretaria de Cultura, se os projetos educacionais tivessem essa visão. Quanto é fácil levar música para qualquer lugar com essas formações de música de câmara, né? Eu acho que é uma formação que tem tanto a expandir ainda que não só de metais, mas eu acho que, em geral, a gente não achou a fórmula de levar isso para todas as escolas, assim, todos os espaços. Por isso que eu achei muito legal que vocês rodaram muito, vários estados do Brasil com esse projeto educacional naquela época. Eu falei, nossa, que bacana, que empreendedor que foi, né? Imagino naquela época você levar isso. Se hoje essa formação não é conhecida, eu fico imaginando naquela época como era as crianças terem acesso a esse tipo de formação. Professor, a gente tem mais duas perguntas aqui pelo Facebook aqui e vou fazê-las juntas porque tem, acredito que sejam feitas juntas. Uma é do Cidem Pereira que ele pergunta quem é o responsável hoje em montar o repertório? Se tem uma pessoa responsável em montar seu repertório ou se esse repertório é discutido entre vocês e acertado? E a outra pessoa é do Estevam Rock e ele pergunta como é que é a dinâmica dessa escolha do repertório. Provavelmente, se tem uma dinâmica na troca disso ou se a gente, se vocês mantêm um repertório numa temporada, vamos supor, e se tem alterações, enfim. A gente vai mantendo o nosso repertório desde aquela época da formação, e não tem uma pessoa específica para cuidar disso. Todos são responsáveis. Todos ficam à vontade de apresentar, de escolher, e aí vai fazendo a seleção de acordo com o Anderson apresenta, o Francisco, mas não tem, não, ninguém assim, nem uma dinâmica dinâmica de montar certos concertos. Depende também do projeto também. Nós, por exemplo, fizemos um, até disponível no YouTube, nós gravamos um programa para a TV Brasil que eles só queriam queriam música brasileira e erudita. Queriam. Então, nossa ideia, nós conversamos no grupo, e fizemos uma coisa que evoluía, né? As primeiras músicas são transcrições, né? Mas respeitando o período, né? De cada música, né? Começamos com... Aliás, eu estou falando música brasileira, não. Música clássica para quinteto em geral, desculpe. Nós procuramos fazer a evolução. música renascentista, né? Seguindo os períodos, né? Samuel Scheider, Canzona Bergamasca, e fomos avançando através dos períodos até chegar nas músicas mais recentes, né? da Terra Peixe, que é um grande compositor, né? Gravamos. Eu fiz uma transcrição de uma peça dele para a orquestra sinfônica. Eu fiz essa coisa. Ficou muito legal. Nós tocamos na Centro Cultural, do CCBB. E encerramos esse programa com uma peça do Isaías. Isaías Ferreira é um músico da Marinha, saxofonista, mas fagotista também. Ele dirige, não sei se o Anderson dirige ainda aquela orquestra, Big Band. Não, né? Que é o Ed. Da Ed, né? Acho que estou parado no momento. Parou, parou. É um grande músico, uma grande peça, e eu estava até colocando hoje aqui para recordar, né? E tem alguma coisa interessante lá que a gente possa ter a questão do histórico, né? E relembrando, né? E aí assisti algumas peças e aí termina com essa peça do Isaías. Então, isso foi um exemplo, né? Esse programa, eles queriam música, não queriam popular, que é o programa do apresentador, né? O Partituras, o programa da TV Brasil. Na época, quem apresentava era o Schiller, né? Então, nós tivemos essa ideia de fazer essa, criar essa dinâmica aí de fazer os períodos. Foi assim. E também, Paulo, tocamos um concerto de Natal em Niterói. Então, dependendo do concerto, nós mudamos o repertório. Tocamos peças de Natal em Niterói. Foi naquele, naquela, nos Correios, né? Centro Cultural Correios. É. Bem lembrado, Francisco. Bem lembrado. Então, foi um concerto de Natal. Então, nós mudamos o repertório de acordo com a situação. Exatamente. Isso. Com o Entendo. Perfeito. Bem lembrado. Eu sou o Marcos Tudéi, aqui do Quinteto. Tudo bom? Professor, a minha dúvida, vocês trabalham com compositor da nova geração, ou mesmo na antiga, escreve específico para o Quinteto? Peças novas ou inscrições? Não entendi bem. Cortou um pouco. Repete, Marcão. Pode abrir, por favor. Se vocês têm compositores que fazem peças novas para o Quinteto? Atualmente, nem tanto. Mas o Quinteto sempre teve os compositores, como eu falei naquele início, que não tinha peça brasileira nenhuma. O Quinteto, inclusive, participou de várias bienais de música contemporânea. O Márcio Zé Siqueira escreveu. Tem uma peça que nós gravamos também no disco, o primeiro disco. E voltamos a colocá-la agora no repertório, que é uma peça do Murilo Santos. ele foi professor da UFRJ e pianista lá no Teatro Municipal. Um grande músico, uma peça maravilhosa. Mas o Quinteto está aberto nos nossos compositores. Atualmente... Geralmente, a gente adquire obras que já são escritas, direcionadas para essa formação. Mas, ultimamente, realmente não temos recebido em uma obra que um compositor queira nos oferecer ou escreveu especialmente para o grupo. Então, senhores compositores que estão assistindo a essa live, por favor, entrem em contato com o Quinteto Brasileiro de Dimentais. Legal. Bom. Tem um... Tem um... O Edilton dos Santos que fez uma pergunta aqui que a gente reproduziu. Ele tem um quinteto aqui em São Paulo chamado SP Bras, que é um quinteto muito legal. E ele... Ano passado, ele organizou um festival de quinteto. Foi o primeiro festival chamado Quintetar. Ele está escrevendo aqui, que deseja uma vida longa ao Quinteto Brasileiro de Metais e espera vê-los na próxima edição do Festival Quintetar. Depois, não sei, eu só estou lendo aqui, mas depois o Pedro pode passar o contato. Ano passado, nós estivemos presentes lá nesse festival. É uma iniciativa muito bacana. Depois seria legal, né, Pedro? De repente, o Edilton fazer contato com eles. O Edilton Santos, né? O Edilton Santos, isso. Muito obrigado, Edilton. Vai ser um prazer para o Quinteto, para nós. Pode ser pai do festival. Bom, professor, a gente seguindo um pouquinho aqui mais ou menos o nosso esboço de roteiros. Passou já quase uma hora. A conversa está bem gostosa. Caramba. Está ótimo. Eu gostei muito. A gente queria saber agora um pouco de vocês sobre o que vocês acham hoje da importância de se fazer música de câmara, né? No nosso país, não só música de câmara, música de câmara para metais, né? Geralmente, a gente ouve música de câmara, a gente associa sempre a quarteta de cordas ou em teto de socos, enfim. dificilmente de uma forma mais popular ou sim em teto de metais, né? A não ser quem esteja realmente conheça ou viva da música, né? Então, a gente queria saber um pouco o que vocês acham dessa importância, né? Dessa formação da música de câmara, né? E especificamente a de metais. Eu vou falar um pouco. deixa eu só colocar um adendo aí. E o que que essa formação agrega na construção do artista, assim? O que traz? Qual a importância de um músico ter a formação de música de câmara na carreira dele, assim? O que que melhora na performance dele como artista? Só agregando essa formação. No meu caso especial foi muito importante porque eu sempre fui músico de orquestra, né? O nosso próprio maestro Karabchev incentivava que os músicos da sinfônica formassem grupos. Ele gostou muito quando ele soube do quinteto e tinha um outro quinteto também que eu fiz parte. Até ele atuou nesse concerto. foi organizado pelo Jornal do Brasil e ele tocou o aboé. É o instrumento dele, o maestro Isaac, né? Ele participou e sempre incentivava que os músicos da sinfônica formassem grupos. Porque nós achamos que isso facilita, isso melhora o desempenho porque é restrito, né? E o músico no quinteto fica exposto o tempo todo, né? Porque é um solista. Ele vai desinibir, ele vai atuar na música sinfônica melhor. Estou falando músicos de orquestra, né? Agora, no meu caso, foi importante também porque eu gravei um CD com a pianista, né? Gravei um CD de dúvida, né? Trompete na Música Brasileira com a pianista Maria Tereza Madeira. E fiz, atuando no quinteto, me deu essa condição também, entendeu? Porque mais exposto ainda, né? Você tocar só com o piano, né? Expõe totalmente, né? E, para mim, foi ótimo isso. Então, eu vejo que é muito importante atuar em música de câmara. Tanto para o músico de orquestra, quanto o músico que quer seguir uma carreira solo, né? E você aguça mais essa percepção do outro, né? Você trabalha mais assim, essa coisa de grupos mais reduzidos. Você tem essa oportunidade, né? De trabalhar os detalhes, né? As dinâmicas, a linguagem, enfim. Você refina muito mais essa questão, como ele levantou, né? De tocar mais solisticamente, né? Porque, na verdade, cada voz ali expressa uma coisa diferente. E é muito mais exposto, né? Então, você tem que se cuidar muito mais, né? Correto. A questão de afinação, já te dar um embasamento maior pra você trocar numa orquestra, a questão de você timbrar com outro... Isso vai te dar uma canja muito maior, né? Fora essa questão psicológica aqui que o professor Paulo tá trazendo em voga aqui. timbragem e afinação, né? É uma grande esporte, eu acho. Perfeito. No meu caso, por exemplo, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? É que eu estava deu para mim o som aqui. No meu caso, por exemplo, eu sou segunda trompa, né? Tanto no teatro quanto na Petrobras Sinfônica. Segunda trompa, eu estou sempre apoiando a primeira trompa. No quinteto, eu estou solista. Então, cada solo pequeno que eu faço na trompa, a responsabilidade é como se eu fosse a primeira trompa da orquestra. O peso é maior. Então, cada conceito do quinteto, eu tenho que me preparar muito para que a performance saia adendo, né? Saia legal, entendeu? Então, é muito importante a gente trabalhar com o sítio de câmera porque nos motiva a trabalhar como solista. Porque na orquestra a gente tem aquele bolo, né? Dá para enganar, mas no quinteto não tem como enganar. Então, cada concerto tem uma responsabilidade muito grande de dar o seu melhor como solista. É isso aí. Eu tenho uma pergunta para o Chico agora. de trompista para trompista. Saudade de você, meu irmão. É porque tem um... Você me conheceu lá no concerto, né, cara? Você no meio da multidão lá, você me viu. Cara, impressionante. Eu fui emocionado. Foi um prazer. legal. Legal. Isso não são palavras minhas, são palavras do professor Mário Rocha. Não sei se a maioria das pessoas que estão assistindo a live sabe, a trompa, ela faz tanto parte do quinteto de metais quanto o quinteto de madeiras, de sopros, né? É. E aí, uma coisa que o professor Mário fala que eu concordo muito e também uma coisa que eu aprendi é que quando você vai tocar no quinteto de madeiras, assim, de sopro, você percebe o quanto você toca forte, né? E quando você vai tocar no quinteto de metais, você percebe o quanto você não tem som. É verdade. Então, eu queria perguntar, porque isso é uma coisa que eu sempre estou buscando, assim, eu acho que também os outros trompistas de quinteto que estão assistindo podem ter essa dúvida também. Como timbrar, assim, né? No forte do trompete, trombone, tuba, a gente sempre sai perdendo como você faz para timbrar, para conseguir chegar junto e também para controlar essa dinâmica para não cansar, porque a gente sabe que a trompa, o bocal é muito, a borda é muito fina em relação aos outros bocais e só para um concerto de quinteto diferente de uma orquestra de uma hora a gente acaba cansando muito mais que não tira a trompa da boca. Como você lida com isso, que esse lance de dinâmica e de estar tocando junto com os metais? É muito difícil você timbrar, pensar nisso na hora de estar tocando. É muito difícil. Tanto nos sopros, eu já toquei em quinteto de sopros, quanto no metais. E você acaba, sem querer, você acaba tentando levar a dinâmica normalmente. Mas é um problema, porque quem está ouvindo pensa diferente. lembra que no concerto que você tocou lá no BNDES, você perguntou como é que foi o som? Eu falei, cara, trombone apareceu pra caramba, trompete, a tuba, a tuba foi incrível, né, cara? A tuba, pá! Aquela acústica horrorosa, a tuba, cara, impressionante. A tuba sobe, o som enche a sala inteira. A trompa perde. Então, assim, a gente tem que tomar vergonha na cara quando tocar trompa em quinteto de metade, não ter vergonha de tocar mesmo, entendeu? Tocar um pouco mais. Esquece piano, mesopiano, tem que tocar sempre um pouco mais, porque quem está ouvindo lá é outra parada, entendeu? É outra parada. O trompete de cara, o trombone de cara, a tuba, a tuba, a tuba sobe essa. A trompa toma porrada, infelizmente. Então, a gente tem que esquecer um pouco a dinâmica e tocar um pouco mais sempre. Na orquestra também, no teatro municipal, já teve dias assim que eu mandei o cacete no conceito de, sei lá, Shustakovich, o cara, ih, cara, a trompa soou muito pouco. E o cara observa, menos, menos, piano, piano. É ridículo. Porque, cara, lá quem está assistindo lá no Balcão Nobre, cara, não ouve quase nada. Às vezes, não dá para ouvir nada. Então, a gente tem que, na hora do ensaio, tudo bem, obedece o maestro. Na hora, meu irmão, pensa em você, entra na música e toca, cara, esquece o maestro, porque você vai se ferrar. Entendeu? Aí o cara não tem som, não é treino, joga-jogo. A gente perde, a gente perde. Entendeu? Então, tem que tocar sempre um pouco mais. A trompa sempre, em qualquer quinteto, qualquer situação, tem que tocar, esquecer um pouco o piano, pianista. Não, esquece, toca um pouco mais. Vai soar muito bem lá para a plateia. Ou então, virar a cadeira ao contrário, né? Eu... Eu vou falar uma coisa interessante sobre isso aí, que o Francisco falou sobre a plateia não ouvir. Eu tive uma aula nos Estados Unidos com o trompetista Rei Crissara. Só para falar dele um pouco, foi o primeiro trompete do Metropolitano. E ele deixou, largou a orquestra para trabalhar em estúdio. Nós tivemos, eu e o Sebastião tivemos um prazer de ter aula com esse cara, apresentado pelo... o Handbrek, que era amigo do Claudinho Rodit, muito amigo. Quando o Handbrek soube que nós éramos de orquestra, o Handbrek fez o contato com o Rei Crissara, que era o professor dele, do Handbrek, você viu? E ele falou exatamente quando um músico de orquestra pensa em tocar piano, ele está pensando que o som vai chegar ali na plateia. Tem que tocar sempre um pouco mais porque quem pagou a galeria vai ter que ouvir aquele solo em piano também. Então, o músico já perde muito esse hábito de tocar pensando que ele está tocando com o maestro ou no máximo a plateia. ele tem que pensar na galeria. Isso foi uma dica muito legal, entre outras maravilhosas que ele deu. Outra dica também, até que eu não quis. Isso quer dizer que um piano tem que ser um meio forte, um meio forte tem que ser um... É isso aí. A gente tem essa mania, quando toca o orquestra. Fica piano demais. É verdade, Chico. É isso aí. Tem que ser sempre um pouquinho mais. Inclusive, inclusive... Fala, 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 eu coloquei no Facebook agora, é sempre um problema quando é campana ao ar para a trompa, né? Campana ao ar. Cara, eu só levanto a metade, outro levanto um pouco mais. Cara, levanta a campana, pô, né, campana ao ar? Levanta 5 centímetros acima. Eu botei, pô, tive que falar isso no Facebook. Levanta 5 centímetros acima do ombro, porque a plateia também quer ouvir, quer ver a performance. Fala, aí levanta a metade. Outra vez aqui, cara, levanta a campana, igual na Alemanha. Eu vi o orquestra da Alemanha tocando aqui, cara. Parecia um chofar. Todo mundo levantou a campana, aquela coisa bonita. Aí fica, um levanta a metade, outro levanta não sei o quê, levanta 5 centímetros acima do ombro. 5 centímetros. Pronto, acabou o problema. O Alessandro Dino, que é do Quinteto Baquiana lá do Paraná, ele escreveu aqui, muito boa pergunta, pertinente a pergunta, essa aqui de trompa, e que seguindo o seu conselho a gente vai ter que ter um bico de aço para tocar uma hora. Mas é isso, você está certo, concordo com você. Mas isso é uma coisa que a experiência de tocar junto, do Quinteto, nos traz. É muito legal você falar isso, porque a gente às vezes não tem referência. Eu toco do lado do Pedro, estou sempre do lado do trompete assim, e eu sempre pergunto para ele, Pedro, está muito forte, está muito fraco. E como ele está colado com a minha campana, ele sempre fala, está ótimo. Sempre muito forte, sempre muito forte. Ele está aqui comigo. A minha orelha esquerda, a minha orelha esquerda. Está ótimo. Mas eu vi que na formação de vocês, pelos vídeos que estão assistindo, que é o trombone que fica à sua direita, não é? Isso. Eu acho que também acho que você toca muito forte. Pode falar. O Wanderson pode falar aí. Mas é isso, boa, boa, boa sugestão. Wanderson? Oi. Oi, está ouvindo? Estou ouvindo. Opa. É o Anderson, hein? O Anderson. O Anderson, desculpa. Wanderson. É Wanderson, é o Anderson. É o Anderson. É o Chico, chama ele de Wanderson. Mas é o Anderson. Wanderson. É um nome internacional, é complicado, né? Esse W no começo, aí é Wanderson. É Wanderson. Vamos colocar assim, tanto faz, Wanderson ou Wanderson. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, que é isso? Que é uma palhaçada. É porque eu acho que que pareça com o Steve Wanderson. Ah, o Steve Wanderson. que é Wanderson. Que é Wanderson. Fala Wanderson. Desculpa, professor. Paulo, tem um, acho que foi aluno do senhor, acredito que tenha sido, o Juninho, eu não estou vendo aqui pelo Facebook, mas acredito que é o que está no Teatro Nacional hoje, lá em Brasil, né? E ele está aqui no Facebook, ele está mandando um grande abraço para o senhor aqui. E ele está perguntando, fazendo aquelas perguntas de trompetiça, né? Sobre equipamento. Bucal. Não, a gente não chegou a... Qual é a unidade dele? Tem duas caixas aqui. Ah, eu sempre usei muitos bucais. Então, ele fala assim, claro que... Pode completar, por favor. Desculpa. O fato de tocar uma boa parte... O fato de tocar uma boa parte do seu tempo, no momento em tempo, ele pergunta se o senhor teve que mudar muito algumas coisas de material, como vocal, trompete. E como tem refletido, como isso tem refletido, né? Essas trocas, né? Assim, na verdade, se eu entendo... Depois do Juninho, se ele puder me corrigir, ele quer saber se houve mudanças, né? Nessa... Nessa... carreira com o senhor com o quinteto, né? Em termos de equipamento, instrumento, vocal. E como foi essas mudanças de equipamento, né? Bom, Pedro, antes de responder, eu posso... Posso botar a pergunta do... Do... Wellington, da Mercedes, que fala assim... Peraí, é... Sobre o trompete, se vocês acham que o repertório de quinteto é melhor usar trompete em si bemol, ou... Ah, Luciane... Falar sobre os trompetes que vocês usam. É, não só de boca, mas de trompete. Diversifica muito. Vou falar primeiro sobre os bocais, né? E Luciane fala sobre os trompetes, então, que a gente usa vários... Depende da... É. Depende do estilo, depende da obra, a gente usa vários trompetes no quinteto. Mas ela fala sobre isso. O... A questão dos bocais é o seguinte. É... Geralmente, a gente começa com os bocais médios, né? E você vai avançando com o tempo. Eu... Durante um período no teatro, eu usei o bocal 1B. Tínhamos muita influência, né? O Kenneth foi aluno do... do Resset, né? De Chicago, né? Então, ele usou durante um período o bocal 1B. Isso influenciou muita gente de orquestra. Eu usei o 1B e a garganta, nós abríamos muito naquela época. Agora, nem tanto, né? Para cá, né? Mas, na época, era comum usar. Todo mundo usava um B é 22, um C é 22, um C é 20... Com a garganta é 24. Mas, eu sempre fui adepto do bocal de roxo. Então, eu... Para timbrar melhor no quinteto, apesar que, numa época, eu usava um B mesmo, mas usava mais o trompete em dó para quinteto. E, algumas vezes, dependendo da peça, o Mi bemol, né? E, à medida que eu fui, essa tendência, né? De bocal, essa... A gente segue muito, naquilo, naquilo, a gente segue muito o padrão americano, né? E os próprios americanos, o resto foi... Ele mesmo usava, vocês devem saber, né? O Pedro, ele usava bocal de rosca também, né? Eu tenho uma... Eu tenho uma revista quando ele completou 50 anos, se não me engano, acho que é da ITG, se não me engano. E ele fala sobre, sei lá, num capítulo lá, ele fala sobre os bocalis. Depende, ele usava de um A até um F. Tinha peça que ele usava, né? Tendo peça contemporânea, ele usava um D, um F. Dependendo... Mudando sua rússia, Paulo? Mudando sua rússia? É, eu sempre usei isso. Mas eu usava, nem sabia que... Eu não sabia o resto, eu estava muitos anos depois. Eu, o João, os primeiros, eu me engano, acho que um amigo que tornei lá no centro do Rio, que ele é elente. E aí, para vocês terem, deve achinar-se. Não tem problema com o seu áudio. precisar tirar meio décimo de milímetro, ele tira, né? Ele é preciso demais. Eu, como sempre fui o música-pismo popular, eu sempre usei rosto. Então, no texto, você usa a borda um B com o copo um C. Depois, eu fui recuando esse diâmetro, eu achava que era necessário, mesmo em orquestra, tocar com bocais muito largos. Aí, recuei para o C e no final, assim, eu estou usando mais o diâmetro do um e um quarto. Agora, os copos dependem da música. Eu estou usando muito o GR agora. Eu tenho o copo do GR 67L, 67MX e 6S que eu quase não uso em quinteiro. Eu uso o MX. Dependendo da música, eu uso o bocal, o copo L e nunca mudo a borda. Eu estou usando o bordo do... O som está bom, Luciene, para mim. Fazendo um adendo, eu acho que o Paulo foi o cara que mais pesquisou essa questão de bocais aqui no Brasil, sabe? De combinações de borda com copo, de trabalhar com esse dinheiro por mais de quê? De vinte anos. Eu conheço bem essa... Então... Essa área eu conheço bem. Ele olha assim, ele diz, não, isso aqui tem que tirar um décimo de milímetro com a coisa assim bem matemática. Ele sabe quando a coisa vai dar certo, quando não vai. Enfim, esse próprio torneiro desenvolveu essa aptidão para fazer isso com as orientações dele. E aí todo mundo procura esse torneiro. Mas ninguém sabe que quem foi o mestre do torneiro foi o Paulo. E esse menino, ele agora, ele recebeu até uma proposta de trabalhar na BMW, na Alemanha. É, ele é ótimo. É um bom torneiro que ele é. Ele é excelente. Foi uma junção bem assim, próspera, né? Aí teve que segurar, Por causa dessa... É, por causa dessa situação do corona, ele teve que recuar, mas... Ele tem o convite da BMW para ir para lá. É excelente. O meu xará, Paulinho. essa vantagem de usar o bocal de rosca, eu acho que é nessa parte de você ter que adaptar o material, trocar com um bocal mais raso, mais fundo, e você não precisar trocar a sua borda, né? Tem pessoas que acham que vou tocar popular, então vou pegar um bocal menor, mas aí tem essa dificuldade, né? E aí fica buscando um meio termo para poder fazer as duas coisas e às vezes não dá o resultado, não traz o resultado que a pessoa quer. Então, acho que essa questão de trabalhar com um bocal de rosca facilita bastante, né? Eu gravei e tem muita música popular também. Eu gravei com vários artistas da... Toquei show e gravei com muitos artistas da MDB, né? MPB. E... E sempre usei os copos mais rasos, né? Um D, às vezes, Shilk também, né? Com bocados também, conhece o 14A4A, Jardinelli também, cheguei a usar uma época, 6M, 6S, então aí depende mesmo do que você tinha. Gravações que eu cheguei a fazer de 12 horas de gravações, né? Com CD inteiro, né? Com banda Cheiro de Amor, com banda Eva, eu, Altair, às vezes, fazíamos... Altair Martins, né? Fazíamos gravação que começava 3 horas da tarde e até 3 horas do dia seguinte. 12 horas dentro do estúdio, então, tem que ter a tal da resistência, né? E os bocais rasos timbram melhor para esse tipo de música, né? Então, foi assim, né? É, uma opção de... Bastante vocal. Essa opção, né? Essa grande opção de bocais, assim, você consegue trabalhar também no quinteto de metade, né? Você consegue ter diversas cores, né? Isso. Também no quinteto. São que você usa. São dos instrumentos também, né? Nós, dependendo da peça, até pico, né? Nesse programa aí da Via Brasil, eu usei trompete... Quando o Luciano estava fazendo o primeiro, eu fazia o segundo com si bemol. E algumas de primeiro eu fazia com trompete em dói, trompete em mi bemol. Para timbrar melhor, entendeu? A lei do menor esforço também, né? se você obter um timbre mais brilhante, ainda mais daquele programa, né, Francisco? Foi praticamente aquilo ali, foi um bom concerto, um repertório, 55 minutos de música, né? E quase que direto, né, Francisco? Para todo mundo em dia, né? Eu não falo, é esse que é o problema, É bastante cansativo, Você está vindo de uma fase difícil, que você está estudando pouco, e aí surge uma explosão. Ah, mas deu conta, que é isso. Deu conta. Mas funcionou, funcionou, funcionou. Funcionou, Funcionou, Que pesado. E quanto à outra questão, de se usar ou o trompete em dó ou o trompete em si bemol. Então, de acordo, né, foi o Juninho, que perguntou, foi o Wellington, não é isso aí, né? Dá um abraço. Não, foi o Wellington das Mercedes, É, o Wellington das Mercedes. O Juninho perguntou sobre o material, né? Isso. Então, aí depende, a questão dos instrumentos em dó, depende da peça também, né? Tem peça que timbra, né? Melhor o trompete em dó, então nós usamos. Ele é mais. É de acordo com o repertório mesmo. Então, Paulo, o segredo é o timbre, né? Isso. É sacar o timbre, né? Com a peça, o estilo, né? Então, você, você tem o, o, Vai se adaptando. É, o American Brush, American Brush Quinter, quando eu esteve aqui no Brasil, eles usavam mais, mais si bemol e algumas peças, trompete em dó, e barroco, segundo, eu usava trompete em dó e algumas peças, o primeiro, era o Raymond Macy, né? Ele usava junto com o outro, geral, esqueci o nome dele, mas o Raymond Macy era um dos trompetistas, do American Brush, nessa época. Eles usavam também people em algumas peças barrocas. Bom, seguindo um pouco, tem mais alguma pergunta, Edinho? Você viu se tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta daqui a pouco, tá? É daqui a pouco ou é agora? Agora, pode ser agora? Pode, por favor. Pode ser agora? Você manda, porque vocês usam o teatro, né? E vocês tocam a maioria das peças de cor e fazem performances maravilhosas, até engraçadas, né? E, pô, eu creio que para vocês, de repente, pode até ser meio ridículo, mas, cara, para o público, é impressionante a resposta, entendeu? É maravilhoso, você tem que ter noção. Qualquer palhaçadinha que vocês fazem com o teu pé, levanta, bate, corre e vira. Cara, para a gente, para quem está assistindo, é maravilhoso. É juntar a música com o teatro. E teatro cômico. Mas deixa eu fazer uma pergunta baseada nessa fala do Francisco. Vocês se inspiraram no Canadian para fazer isso, para ter essa linha de performance do grupo? Quer responder ou eu respondo, Pedro? Posso responder uma parte? que você vai para a outra parte. Então, eu começo. Chico, esse conceito que a gente fez no Rio, foi um conceito, um meio desafio para a gente, porque é um repertório mais erudito, assim, né? E a gente tem um repertório grande erudito, só que a gente decidiu tocar coisas novas. Então, grande parte foram coisas novas, assim, então foi um desafio. E algumas coisas a gente decidiu decorar na hora, ali, de repertório erudito. Então, foi um conceito muito legal, um desafio mesmo. sobre essa parte de ser performático, desde o que a gente montou o quinteto, a gente decidiu já ir para esse lado, assim, vamos tentar tocar o máximo possível decor. 90% dos conceitos, a gente nem leva partitura, nem estante. É tudo decor. E aí, a gente chamou alguns colaboradores, uma atriz, alguns atores, para trabalhar com a gente essa coisa da cena, né? Porque... Fazer uma coisa consciente, né? É, porque realmente não é fácil você fazer brincadeira. Não é de qualquer jeito que se faz, claro. É. Então, tem alguns colaboradores muito importantes, que trabalharam com a gente. Isso. É porque, como você está no palco ali, às vezes você acha que está sendo engraçado, só que você não está sendo engraçado. Exato. E, essa coisa de ser ridículo... Você fica no limiar, né? Às vezes. É, nos primeiros concertos, a gente tinha esse medo de ser, pô, estou fazendo papel de besta. Mas isso, pelo contrário, você tem que assumir que você está fazendo aquilo. Então, foi uma coisa, foi uma coisa, assim, muito uma experiência boa, assim, para a gente, porque nós, músicos de orquestra, somos muito travados, né? Nessa parte de movimentação. Então, foi um aprendizado muito grande. Então, e com certeza, o Cagindia Bresa é uma inspiração para a gente. A gente também gosta muito do M. Nozil, mas também tem... Ah, é tão maravilhoso. Tem muitas coisas brasileiras, assim, muito boas, assim, e se você olhar, até coisas que não são musicais, por exemplo, o Gordo Magro, tem sempre aquele, o cara que faz a escada para alguém, então, são muitas referências, assim, e eu acho que quando você acrescenta isso na música, além do repertório de Quintena de Metais ser um repertório muito legal, assim, muito diversificado, se você acrescenta esse tipo de coisa, acaba tendo mais valor, assim, o espetáculo em si, né? Então, eu fico muito feliz que você tenha gostado. Que você tenha gostado. Além da performance no palco, achei legal também aquela coisa de você sair do palco, né? Ver o tubista do meu lado tocando, né? Nem me conhecia. Ah! Do meu lado. Inclusive com o fichiclé aberto. Isso eu não sabia, Marcão. O negão deu tamanho do fichiclé aberto. Brincadeira, negão. Aí depois o propone vem correndo, né? Entra na plateia e toca na escada e volta, cara, tocando chimaya. Cara, isso agrada. Você não tem noção. Isso ganha o público. A gente tem que aprender com isso. Nós temos que aprender com vocês. Reconheço. Reconhecemos nosso quinteto e tem essa falha. Nós temos que, de repente, criar mais um pouquinho. Qualquer brincadeira que a gente faz, até falando, né, Paulo? Falando, conversando, as pessoas morrem de rir. Com certeza. A gente não tem noção de como isso é importante. Essa coisa da comunicação, da interação com o público. É maravilhoso. E vocês deram aula para a gente assim. Vocês dão uma aula para todo mundo disso, que é maravilhoso. Obrigado. Fico feliz. Aprender com vocês. É maravilhoso. Com certeza. A plateia quer participar do espetáculo, né? Às vezes, uma orquestra sinfônica. Não tem muito espaço para isso. Geralmente, nem o maestro fala com a plateia. O maestro entra, o maestro entra e vai embora. Então, eu acho que... E o legal também é que você começa com o clássico e falando sobre as peças, aquela coisa séria. De repente, no meio, começa a mudar para a cômica, para a comédia. Cara, isso é maravilhoso. Obrigado, Chico. Eu achei que você saiu dali emocionado. Emocionado, sério. Sai emocionado. Ô, Chico, obrigado aí. Obrigado. A gente fica super feliz, de verdade, ouvir isso de vocês. Para a gente, eu acho que só mais um grauzão, assim, de motivação para a gente continuar. Com certeza, com certeza. Acredite nisso. E só acrescentando, acho que o Adinho já falou tudo que tinha para falar. Eu acho que o professor Paulo, o Luciano e o Anderson vão concordar comigo. Os sonquistas gostam de falar mais. Então, a gente deixa o Adinho. Aqui, a gente deixa o Adinho falar. Pensa, Alvaro. Só acrescentando, a gente pensa de uma forma que tem que ser divertido para a gente. Então, a gente tem que mostrar isso também no palco para o público também. Então, se a gente não estiver se divertindo e curtindo isso de uma maneira boa, numa energia boa, a gente não vai conseguir isso. Vamos tocar só em orquestra. Exatamente. É verdade. A gente precisa ter... Tocar só em orquestra. E o legal, assim, nas nossas experiências tocando, assim, que a maioria das vezes a gente entra no palco, a gente entra super nervoso. Mas é um grau de nervosismo ao extremo de você olhar para todo mundo. Está tremendo. O pessoal... E, assim, a gente começa a tocar e começa a se soltando. E, assim, a gente vai jogando a energia no público. E o mais gostoso é que o público vai jogando essa energia de volta. Isso. Isso. Então, essa performance até ajuda a distribuir. Exatamente. Ajuda bastante. E aí, eles vão correspondendo. E aí, o decorrer do concerto vai ficando mais leve. É claro que não vou revelar aqui, mas, no meio, tem umas coisas que não são brincadeiras, acontecem de verdade mesmo. E aí, a gente acaba levando como piada. É bom até criar isso, né? Porque aí já envolve e você já fica mais alocado. Tem duas... Não precisa ser tão sério como as pessoas. Nós fizemos um evento com a Petrobras Sinfônica, um evento de câmera, né? Era cordas e só tinha uma trompa. No meio do evento, da música popular, é meio... É clássico e popular. Eu começava a dormir, dormi, dormi, começava a roncar. Aí roncava no meio do evento, né? Aí, pelo menos, é engraçado, mas eu não tinha noção de como era engraçado. Quando acabou, tocamos lá, se foi em Macaé ou algum lugar assim, não lembro agora a cidade, uma senhora... Nossa, você dormiu no meio do concerto? Não, cara, a performance... De explicar... Coisa do estilo, né? Ela não entendeu. Ela é contente de verdade, viu? Vale a ser. A performance é importante, né? Mas você aproveita de vez em quando para te deixar um cochilo com isso, né? Só em óperas, em óperas, não, não. Dom Carlos, não tem câmera, né? Eu lembrei de um... Eu lembrei de um profetista lá do teatro, né? Aí, Francisco, eu dormia. Não, não, o final é assim, eu estou dormindo na ópera, né? Eu durmo na contagem, daqui a pouco eu levo um bico na canela aqui, Felipe Doyle, acorda, Chico, aí toco. Já me deu horas na canela, Felipe Doyle. Tem duas perguntas aqui, Acorda, Chico. Tem duas perguntas aqui, uma é para o Chico e outra é para o pessoal do... para todos do Quinteto. Ai, que medo. Eu vou fazer o Chico, o Chico guarda aí e depois quando eu for falar, responder do pessoal do Quinteto, já responde essa. É sobre... nosso querido amigo trompista, Leandro Reis, aí do Rio de Janeiro, meu amigo de marinha. Chico, como você pensa em relação ao som no Quinteto de Metais? Você deixa um pouco mais claro, um pouco mais escuro? Então, essa é uma questão que é para você aí. E para todo mundo, o pessoal está perguntando aqui, o Rodrigo Pérez está perguntando se já aconteceu alguma coisa com os componentes do Quinteto, de ter algum problema labial, na hora assim, de tocar. E aí, o que vocês fizeram para resolver, o Quinteto de Metais é muito pesado, assim, né? Então, se você tem um problema no lábio, vocês tem que... O que vocês fizeram para resolver isso? Então, isso é uma coisa. Quem quiser responder? Respondo logo ou respondo depois? Responde o Chico depois? O Rodrigo Pérez foi meu aluno. É um trompetista da aeronáutica. Ah, legal. Está em Brasília agora. E o Juninho também foi meu aluno. Vamos dar um abraço para os dois aí, para o Rodrigo e para o Juninho. A questão do... É, uma oração para os dois aí. É... A questão de ter problema, né? Tocando, né? Aquela que estava falando no início, né? Você fica exposto, né? Você procura manter um estudo direcionado, né? Para resistência, né? Para não passar sufoco, né? Mas já aconteceu? Eu toquei... Eu toquei música popular. Mas já aconteceu com todo mundo, né? Muita música popular. Teatro municipal. São tipos de resistência diferentes. E o quinteto exige muito. Então, você não pode correr risco, né? De ter problema, de cansar, né? Mas ele pergunta o que a gente faz, né? É, se acontecer um problema labial, o que vocês fazem para resolver na hora ali do... Não. Você começa a focar mais na respiração. Esse é o meu caso. Eu começo a pensar que eu vou respirar mais, que eu estou dependendo menos do lábio do que... Mais da respiração do que do lábio. Porque, às vezes, a gente, na verdade, tem que equilibrar muito bem isso, né? Vibração labial, respiração, condicionamento físico, né? Você ter aquele controle da musculatura, tudo isso envolvido de uma forma muito... Claro que você tem que estar estudando, né? Porque, sem isso, também, não adianta você pensar em tudo e não estar fazendo o principal. Mas, eu acredito que, nessas horas, você pensar que você vai respirar mais, um pouco mais do que você costuma, e depender menos do lábio, funciona, né? E também a dinâmica. Porque, às vezes, as pessoas se desgastam muito porque elas tocam muito uma mesma intensidade. Até nos estudos, isso acontece. as pessoas que pensam um pouco em dinâmica. Então, se você se concentrar que você faz uma dinâmica para contrabalançar isso, equilibrar isso, isso também ajuda muito. Vou reduzir aqui, vou economizar para chegar melhor ali. E essa administração é muito positiva. Ela funciona. Eu vou falar uma coisa a respeito que o Luciano está falando aí. Eu fui convidado para o mestre Svab, montou um arquiteto chamado Quinta Dália. Então, nós tínhamos uma série de várias apresentações pelo SESC, no estado do Rio todo. Teve um concerto no Rio, que é uma coisa importante que eu vou falar agora, porque o Chico falou da acústica. Aquela acústica, eu toquei várias vezes no teatro BNDES. Tem um problema. Aquela acústica é muito seca. Então, você não pode mandar muito. Eu vou discordar do Chico. Tem acústica que é seca. Se você tocar com a mesma intensidade, com a mesma pressão que você toca numa sala, tipo Cecília Meireles, que tem uma excelente acústica, você vai passar sufoco. Então, a gente, na experiência, tem que sentir isso e ir dosando. Chegou um momento lá... Verdade, verdade. Tem uma peça que nós tocamos do Gagliardi, que é Cantos Nordestinos, e é pesada para o primeiro tom pé. Eu tive que dosar muito ali, olha, mas é coisa que... Assim, o público... acústica não favoreceu. Você sabe que você toca aquilo bem e mais tranquilo, sobrando. Mas, naquele dia, foi tudo medido e quase passei vergonha. Quando eu senti que eu estava mandando demais, que acústica... Era um teatro muito pequeno ali, num bairro ali da Zona Norte, no Rio, gente de dentro, se eu não me engano. Nós tocamos em várias salas assim, as acústicas. Infelizmente, no Brasil, assim. Quando você faz um auditório, a última coisa que você pensa é na acústica. É bonito, é confortável, mas as pessoas não pensam. Inclusive, a Sinfônica Brasileira, quando o Teatro Municipal entrou em reforma, eles transferiram a série de concertos do teatro lá para o Teatro do Hotel Nacional. E acústica, eles fizeram de tudo lá para pegar o mesmo engenheiro que tinha feito na sala, o revestimento, aquele... a parte de trás em gesso, rebaixamento, aquelas placas de madeira para projetar o som, eles pegaram o mesmo engenheiro que tinha feito na sala. Mas lá não ficou a mesma coisa. Então, a gente tem que, na nossa experiência, saber também dosar. O que aconteceu comigo lá nesse concerto do Sesc, né? Eu tive que me virar ali para dar conta, porque senão você passa sufoco, sim. Ah, legal, legal. Legal ouvir um pouco da experiência. Não foi, a resposta não foi exatamente. Problema labial, mas foi um problema cansado labial, né? É, na verdade, o que ele acredita é se em vésperas de concerto, né? Se já aconteceu alguma coisa desse tipo, né? Acontece várias coisas. A gente sabe isso. Uma afta. Você tem uma afta, entendeu? É, e você tem que eu, que eu nunca tive afta na minha vida. Nossa, eu tenho muito. A gente tem um integrante no nosso quinteto que eu não vou revelar o nome. A gente tem um integrante no nosso quinteto que eu não vou revelar o nome, mas todo o concerto ele tem uns problemas, né? E aí, às vezes, acaba até atrasando um pouco o conceito. Não, isso não, não. Tem que correr antes, né? Começa com o quarteto e depois chega o... É, esse... Pinto integrante. Mas a acústica, ela induz muito a gente achar que está com algum problema também na embocadura ou alguma coisa mudou, porque você não tem um retorno que você gostaria, né? E aí, você começa a associar isso e fica uma questão psicológica que você tem que administrar também na hora. Não, o problema não é meu. O problema é isso aqui. Então, eu vou dosar, como o Paulo falou. Se você não dosar um pouco e quiser ficar buscando esse retorno que você não vai ter, aí tem o problema, né? Que aí você vai exceder um pouco e... Edinho, Edinho. Opa, eu... Oi, querido. Então, tem a pergunta do... Então. Oi, do Leandro Reis. Sobre o som da trompa, é o seguinte, no passado, nos Estados Unidos, tinha aquela famosa trompa com 8D, né? Eu tive uma. Um som mais escuro, né? Mais largo. E com o tempo, foram percebendo que esse som é maravilhoso de perto. Até a plateia fica legal. De longe, ela embola. Não chega muito legal. Então, aquele som de lata da Alexander, a trompa mais smith, mais fina, a campana mais fina, de perto, às vezes, parece lata. Quando eu ouvia, cara, o primeiro som de Alexander perto de mim, eu falei, caraca, parece uma lata do meu ouvido, mas, cara, de longe. Ela projeta, vai lá na galeria. É impressionante. Então, o som mais claro, ele tem a tendência de chegar melhor lá na galeria. ele atinge um espaço muito grande. O som escuro, ele tende a se fechar. É bonito de perto, mas, de longe, não projeta. Então, eu comecei também a acreditar nisso e o meu som é um pouco escuro, naturalmente. O meu som, naturalmente, é escuro, o meu som, a trompa. Então, eu tenho que procurar o tempo inteiro fazer o som mais fininho, entendeu? Para projetar mais. Eu penso o tempo inteiro nisso. Então, eu demorei muito a entender isso. hoje eu procuro mais sempre tentar um som mais claro para atingir a profundidade da sala. Ele pergunta aqui, Chico, ele pergunta tanto na orquestra quanto no quinteto, você pensa dessa forma? Ele faz essa pergunta aqui. É, tem que ser. Legal. Chico, tira uma dúvida aqui, Chico. Você chegou a uma época, não sei se usa ainda, para dosar esse timbre, você usava o bocal Chilk, não é? Sim. Pequenininho, né? Menor, mas para ter esse resultado de som mais claro, não é isso? Mais claro, e é isso, é porque eu usava a trompa muito antiga, a trompa tcheca, o metal era muito grosso, aquela lidl, né? A trompa era muito grossa, o metal era muito grosso, então, para compensar, eu usava a trompa Chilk, né? Trompa tcheca. Bocal Chilk. Então, não, não, a trompa Lidl, Lidl, é uma trompa tcheca antiga. Downhill, bocal Chilk, para compensar, para clarear um pouco o som. Porque é mais brilhante, até para o trompete a gente também vai perceber. É um trompete muito usado nas orquestras americanas, né? de Chicago. Então, eu usava esse bocal para compensar, porque a trompa era muito antiga e o metal era muito grosso, entendeu? Hoje eu mudei o bocal, bocal mais leve e toco a trompa mais leve também, para que o som projete mais. Legal. Porque o meu som naturalmente é escuro, entendeu? É isso. acho que ia responder o Leandro. Eu queria fazer uma pergunta para vocês também. Eu, vira e mexe, escrevo arranjos, escrevo inclusive para o Quinteto aí também, para o Brazuka. E a curiosidade de mim é a seguinte, vamos supor que alguém queira escrever para vocês, algum compositor, algum arranjador queira escrever para vocês. o que vocês costumam esperar de alguém que queira escrever algum arranjo, alguma composição em relação a timbre, em relação a estilo de arranjo, essas coisas aí. Eu acho que a gente não tem essa, a gente não parte desses princípios. A gente pensa assim, que a pessoa escreva corretamente, porque tem pessoas que querem escrever para o prontete quando fecha a flauta. algumas coisas do tipo. Então, assim, pelo menos saiba, seja conhecedor da linguagem do instrumento, da forma ideal de se escrever para cada instrumento. Porque eu acho que esses esses tipos de composições é que vão realmente trazer conforto, prazer, né? Mas não existe estilo assim. Para quem escuta e para quem toca, né, Lucene? Exatamente. Ótimo, ótimo. O Agnaldo, ele é nosso trombonista e também grande parte dos nossos arranjos é ele que faz. Inclusive, a gente tem um disco só com músicas dele. E eu acho que ele está perguntando isso, porque se vocês têm um bate-papo com o arranjador antes, para falar do perfil de cada um do quinteto, por exemplo, o nosso trombonista, ele é mais popular, então você pode escrever um improviso pra ele. Ó, o nosso trompetista gosta muito de agudo. Porque assim, dentro do quinteto, cada um tem uma, cada um tem uma, às vezes, é mais versátil numa parte. Tipo, a gente tem um trompetista que tem mais dedo, outro tem um som mais macio, então os solos mais lentos ficam com um, a parte mais virtuosa fica com o outro. Eu acho que foi mais nesse sentido, assim, se vocês têm uma conversa, para falar qual o estilo de cada músico, assim. Acho que não, eu acho que a gente acaba ficando limitado, né? A gente acaba vestindo a camisa, ah, eu sou isso, ah, o outro é isso. Não, acho que todo mundo tem que tocar tudo se for proposto. Eu acho que ele está interessado em nos fazer alguns presentes, né? Alguns arranjos de presentes. Ótimo, ótimo. Era bem-vindo, com certeza. Meus queridos, eu acho que vou ter que me despedir antes dos outros, porque é o seguinte, meu cachorrinho está aqui desensofrido para sair. Eu vou ter que dar uma voltinha com ele aqui. Mas eu acho que estamos chegando no final, né, Pedro? Ah, leve máscara para cachorro, máscara no cachorro, no máscara. Passou, passou por máscara. Estamos há, quanto tempo? Uma hora? Quase duas horas. Às duas horas, já. Uma hora e quarenta e dois. Passou rápido, entendeu? Passou rápido, né? Tem mais outras perguntas que estão aparecendo aqui no Facebook, mas vou fazer mais uma aqui. É outra do Juninho, né? Grande Juninho, grande abraço para ele. E, na verdade, essa é para o Anderson. Não! Opa! Anderson. Eu vi essa, mas eu acho que é sacanado, hein? O que é isso? Não, imagina, não. Ele quer saber como você, Anderson, administra ter que ensaiar na banda e ter conserto no quinteto. No mesmo dia. Se isso já aconteceu e como você administra isso. Depende do cachorro. Ele fala assim, eu não vou. Eu não vou, simplesmente. Depende do cachorro. Mas qual aspecto, qual aspecto, coisa de resistência? Acredito que seja uma questão da resistência. Uma questão da resistência. Mas, então, eu procuro me poupar quando não tenho muita atividade no dia, óbvio, né? para que não haja maiores problemas, também focar na música. Porque quanto mais grilo for botando na minha cabeça, pior vai ser para desempenhar a minha função. E a parte artística vai acabar sofrendo dano com a do psicológico que não tiver. Então, já há um tempo atrás eu tive algum problema de embocadura. Eu comecei a pensar mais na música. Claro que você vai pensar no ar e tudo mais, mas comecei mais a pensar em fazer a música e desencanar mais nos problemas, para poder desempenhar bem a função. E tenho encarado bem. claro que eu tive que mudar algumas coisas, pressionar menos o bocal quanto os lábios. Claro que a versão vai ter que haver sempre. Mas comecei a rever isso, né? Comecei a rever isso. O professor João Luiz ali me ajudou bastante nisso. mas você é bom, certo? Ele tem uma resistência muito boa. O Anderson, o Anderson, é claro que você tem um conceito do quinteto à noite e você tem um conceito da banda, você pode se poupar mais na banda, né? Para focar mais no quinteto. Exatamente. Sim. Não, quando dá para se poupar, porque às vezes tem uma formatura, às vezes talvez só você se tem que tocar. Claro, eu vou vou me poupar sim, mas tem que tocar. Quando tem uma vez que tem um dia tranquilo no quartel, que não tem ensaio, tudo bem, melhor ainda, mas às vezes tem dia que tem conserto, às vezes sai de um conserto para tocar e outro conserto. Então, a gente tem que saber equalizar a situação realmente. Ô, Lucine. Amigos, estou com um problema aqui, a bateria está tecendo direto aqui. Vamos, vamos muito final. Estou com 7% aqui, está começando a falhar o som para mim de vocês. Mas foi maravilhoso. Estou ouvindo muito, a bateria agora está abaixando muito rápido. É porque a live foi muito longa, Paulo. Foi muito longa. Está descendo demais, amigos. Começar a pensar em cortar essa live. Eu acho que eu vou ficar sem bateria. Até coloquei o carregador aqui. Encerrar essa live, é muito longa. Tem muita história. Pessoal, mais uma vez. Fez raiva aqui. Ô, Pedro. Vamos lá. Deus do céu. Só antes, a gente partiu para a final, eu queria mostrar aqui para a Luciana que ela tem cachorro. Olha o meu cachorro aqui, Luciana. Nossa, o Paulo dele levantou, viu? Ele entendeu. Está ouvindo a live aqui com a gente. Está ouvindo, né? Mas, Pedro, vamos para o final. Acho que eles têm que descansar. A gente já... Vou ficar sem bateria. mudou demais, mas foi um prazer, exaço. Foi maravilhoso. Não, para a gente foi um prazer. Obrigado. Muito bom. Pela lembrança e pela oportunidade. Parabéns pelo projeto, tá? Perenciativa e... Vida longa para o Quinteto aí. Para nós todos. Edinho. Para nós todos. Edinho. Oi, querido. Edinho, você sacou, né? Você sacou que o nosso Paulo é a enciclopédia do Quinteto, né? Nossa, muita experiência. O Paulo lembra de um maestro que regeu a ópera Salomé num ano de 1900 e não sei quando enquanto nós ganhávamos, enquanto era o salário. Ele lembra tudo. Até muita coisa que eu lembro ele, que eu também tenho um cérebro também. A gente conversa e a guarda também me ajuda. Fica dando dica aí do lado. Fica, fica assim. Pessoal, então só para a gente terminar. Quanto era o meu salário lá do Brizola, ele chegava mil no saco. Poxa. Cruzados. Você ganhava igual o motorista de ônibus. Olha o que é mesmo impressionante, cara. É para finalizar, né, Pedro? Só para a gente finalizar, gostaria de agradecer novamente a vocês e queria que vocês falassem se tem algum lugar que o pessoal pode estar pesquisando sobre vocês. Tem página no Facebook, o Vic tem, né? Sim, a gente pode colocar um... Pode estar procurando no YouTube. Também tem algumas coisas no YouTube. A gente vai criar uma conta no Instagram, mas assim que a gente retornar com os concertos esse ano aí, talvez não, mas a gente está se programando aí de realmente fazer uma regravação, né, desse primeiro trabalho do Quinteiro, que é muito importante trazer isso para gerações atuais e também por conta desses projetos, né, que a gente precisa alinhar ainda, mas em breve a gente vai... Mas nós temos uma página no Facebook, né, do Quinteiro Brasileiro de Metais. Legal. Pessoal, então segue lá, Quinteiro Brasileiro de Metais. No YouTube também tem bastante coisa, né, que a gente encontra, tem alguns vídeos que a gente encontra. Tem alguns vídeos, sim. Para quem ainda não conhece, vai lá, que vale muito a pena conhecer. E é isso, mais uma vez, muito obrigado a vocês, Luciene, professor Paulo, Chico, Wanderson. Wanderson. Eu fiquei sem a imagem aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, eu não estou vendo vocês mais. A gente está ouvindo, acho que a bateria está acabando. Estou ouvindo aqui, tranquilo. Obrigado por tudo aí, tá? Sucesso para vocês. Obrigado, sucesso para vocês também. E espero a gente estar, em breve, se encontrando, não virtualmente, mas, pessoalmente. Com certeza. Podendo trocar muitas ideias aí, sobre música, enfim. E tomamos uma cerveja juntos. Uma raiva. Uma pergunta histórica, não pergunte a mim. Qualquer pergunta histórica, não pergunte a mim, que eu não lembro nem que almocei ontem. Temos que apagando. Tá bom, Chico. E amanhã estaremos com o Quinteto? É, amanhã a gente está com uma live com o Baquiana Bress, que estiver acompanhando a gente, às oito horas também, e vai ser uma conversa bem bacana também com ele. E é isso, espero que vocês tenham gostado de hoje, e a gente vai seguir aí por mais uns dias, aí umas semanas, aí com uma série de outros Quintetos, também para estar contando a história, bem legal. Beleza. Vamos acompanhar aqui. Adorei. Parabéns. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Parabéns. Obrigada a vocês. Boa noite, obrigado. Obrigado.